E aí galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje nosso Sunday Paper de número 49 e se você tá vendo esse vídeo, já deixem nos comentários o seu parabéns pra mim porque ontem foi meu aniversário e aí já deixa também um presente que é o seu like aí no vídeo pra me ajudar, tá certo? No vídeo de hoje a gente vai ver um artigo sobre a relação entre a fraqueza respiratória e a fraqueza periférica e como isso afeta o desmame do paciente. Artigo de hoje publicado na Critical Care Medicine em 2007, Critical Care Medicine que tem um fator de impacto de 6,971. Bom, então a gente conhece a neuromiopatia do doente crítico, aquelas alterações nas fibras musculares, alterações nos nervos que afetam o doente crítico, aquele doente que tem uma doença crítica. O diagnóstico é eletrofisiológico ou um diagnóstico clínico. Lembrando que em 2007 a gente tava começando a entender melhor ainda o aspecto dessas alterações musculares, essas alterações nos nervos dos pacientes que aí levavam a nossa fraqueza periférica. E também diferenciando aqui, né? A neuromiopatia, a polineuromiopatia do doente crítico, ela é diferente da fraqueza adquirida na UTI. A fraqueza é o sinal clínico da neuromiopatia, tá? Então assim, a neuromiopatia são alterações que a gente tem no músculo ou no nervo, e a fraqueza é a manifestação clínica dessas alterações. Então, grande maioria dos pacientes na UTI, principalmente aqueles sépticos ou em ventilação mecânica, vão ter polineuropatia, mas a fraqueza vai estar presente somente em alguns pacientes, aproximadamente 30% dos nossos pacientes, tá certo? Bom, então a nossa fraqueza periférica, aquela que acomete os braços, as pernas, ela vai ser detectada pelo MRC, pelo teste manual de força muscular, que é a maneira clínica da gente dar o diagnóstico. Isso tem influência no tempo de ventilação mecânica, mesmo antes de 2007, isso já estava estabelecido que os pacientes com fraqueza adquirida na UTI, aqueles pacientes que tinham fraqueza periférica tinham maior tempo de ventilação mecânica. Só que a gente também tem a fraqueza respiratória, e aí ela era menos estudada, a gente ainda não sabia se ela tinha relação com a neuromiopatia, qual que era o grau de relação que isso tinha, a gente não sabia nem mesmo se a fraqueza respiratória tinha relação com o tempo de ventilação mecânica. Então, a ideia do estudo era estabelecer essa relação entre a fraqueza periférica, a fraqueza respiratória, como melhorar todo esse quadro. Então, primeiro, entender o comprometimento da fraqueza respiratória naqueles pacientes sob ventilação mecânica, e a relação entre a força periférica e a força respiratória, e também como que a força respiratória estava relacionada ao tempo de ventilação mecânica nesses doentes. Então, o De Jong fez um estudo prospectivo observacional em quatro UTIs, duas clínicas, uma cirúrgica e uma clínico-cirúrgica. Critérios de inclusão e exclusão, então foram incluídos pacientes que estavam em ventilação mecânica há mais de sete dias, sete dias ou mais. Critérios de exclusão, alteração do sistema nervoso periférico, antes já da internação na UTI ou antes desse tempo, lesão biemisférica ou de tronco cerebral, menos de dois membros para avaliar a força do paciente, e alguma barreira de compreensão que impedisse o paciente, que a gente achasse que o paciente não ia compreender o teste que a gente queria fazer com ele. Para avaliar esse paciente, ele tinha que estar acordado e colaborativo. E como que a gente sabia disso? Como que os avaliadores sabiam que o paciente estava acordado e colaborativo? Então, eram usados aquelas cinco perguntas rápidas do De Jong, que ele publicou no artigo dele de 2002, que inclusive já tem aqui no Sunday Paper, vou deixar o cardzinho aqui para o artigo dele de 2002. Então, era questionado o paciente, eram dados os comandos para o paciente. Abre e feche os olhos, olha para mim, abra a boca e mostra a sua língua, acene com a cabeça e levante as sobrancelhas quando eu contar até cinco. Para o paciente ser considerado acordado e colaborativo, ele tinha que responder pelo menos três desses cinco comandos. O que era avaliado? MRC, PIMAX, PEMAX e volume corrente. MRC, força periférica do paciente. E aí, de novo, a gente também tem um vídeo aí mostrando como que a gente avalia MRC. Vou deixar aqui no cardzinho também para você ver esse vídeo. PIMAX, a força inspiratória do paciente. PEMAX, a força expiratória do doente. E o quanto de volume corrente que esse paciente gerava. Resultado. Então, aí, a idade média dos pacientes de 64 anos. A maioria dos pacientes do sexo feminino, 35%. Então, a maioria deles foram do sexo masculino. Tempo entre a intubação e o despertar do paciente, quando ele acordava e respondia lá pelo menos três dos cinco comandos, dez dias. Tempo entre ele despertar e ser estubado, quatro dias. Tempo entre ele despertar e ter a estubação com sucesso, seis dias. Reintubação, 27% dos pacientes foram reintubados. Traqueostomia, 20% dos pacientes necessitaram realizar traqueostomia. O tempo de internação na UTI foi aí de 24 dias. Mortalidade na UTI foi de 15%, o que é uma boa taxa de mortalidade. Tempo de internação no hospital, 45 dias. E mortalidade no hospital, 24%. Aqui, o gráfico da relação entre a força periférica, o MRC e a PIMAX do paciente, a força inspiratória dele. E o que a gente vê aqui é que ele dividiu os pacientes em três grupos de MRC, né? Então, um grupo que tinha o MRC maior que 47, ou seja, esse paciente não tinha fraqueza adquirida na UTI. E o segundo grupo de pacientes, que era um grupo de pacientes que já tinha fraqueza adquirida na UTI com o MRC abaixo de 46 até 29. E um outro grupo que era uma fraqueza grave no MRC abaixo de 28. E o que a gente vê é que tem uma relação entre o MRC, a força periférica, e a força inspiratória. Quanto menor a força periférica, também era menor a força respiratória. E aquele grupo de pacientes que tinha uma fraqueza periférica grave, também mostrava uma fraqueza respiratória grave, né? PIMAX abaixo de 30. Aqui pra PIMAX, a força expiratória. Então, a mesma coisa, os três grupos de MRC, né? O paciente que não tem fraqueza adquirida na UTI, o paciente que tem uma fraqueza moderada, o paciente que tem uma fraqueza grave. E aqui também a gente vê que os pacientes com fraqueza periférica grave, também são aqueles pacientes que tem fraqueza respiratória grave. E a gente vê esse padrão também de relação entre a força expiratória do paciente e a força periférica. E aqui pro volume corrente, a gente também vê o mesmo padrão. Que conforme o paciente vai apresentando maior fraqueza periférica, também cai o volume corrente do paciente. E aí só colocando os três gráficos lado a lado, pra gente ver que o padrão é o mesmo, né? Então, tanto pra força inspiratória, pra força expiratória e pro volume corrente, segue essa relação com a força periférica. Quanto menor a força periférica, também menor esses parâmetros. E aí ele fez a correlação disso aí com o tempo de ventilação mecânica. Então, pra cada um desses parâmetros, ele viu como que era o tempo de ventilação mecânica desse paciente, quanto tempo demorava o desmame desse paciente. E aí ele viu que aqueles pacientes com PMAX abaixo de 30 tinham um maior tempo de ventilação mecânica comparado aos pacientes com PMAX maior que 30. Pro volume corrente, ele também viu isso. E aí o ponto de corte que ele utilizou foi um volume corrente maior que 11,1 ml por quilo. Então, os pacientes que conseguem gerar um volume corrente maior que 11 têm um menor tempo de ventilação mecânica comparado àqueles que geram volume corrente menor que 11. Pra PMAX, ele também viu, usou ponto de corte de 30. Paciente que tem PMAX menor que 30 também tem um tempo maior de ventilação mecânica. E o MRC também. E aqui pra MRC ele estabeleceu um ponto de corte de 41. Pacientes com MRC abaixo de 41 apresentam maior tempo de ventilação mecânica. Olhando pra análise estatística, o único que não deu diferença estatística foi a PMAX, que deu 0.06, bateu ali na trave, né? Quando a gente fala ali que teve uma tendência a ter diferença estatística, mas de um modo geral, os quatro parâmetros conseguem mostrar pra gente os pacientes que vão ter um tempo prolongado de ventilação mecânica. E quando ele fez uma regressão logística multivariada, pra ver quais são os fatores que estavam associados à fraqueza respiratória, né? Quais os fatores que o paciente apresentava que eram determinantes pro paciente apresentar fraqueza respiratória? E aí o único fator que apresentou essa relação foi o choque séptico com ódios ratio de 3,17. Então aqueles pacientes com choque séptico tem muito maior chance são aqueles pacientes que vão apresentar fraqueza respiratória. Então, nos pacientes críticos sobre ventilação mecânica maior que 7 dias, esses pacientes apresentam atraso na estubação, então esses pacientes vão ter um tempo maior de ventilação mecânica. Fraqueza respiratória severa associada à fraqueza periférica, a gente viu lá a relação entre o MRC e a força inspiratória, força expiratória e volume corrente. Fraqueza respiratória é preditora de desmame prolongado, assim como a gente já sabia que a fraqueza periférica era preditor também de desmame prolongado. E o choque séptico, que é um forte preditor de fraqueza respiratória. Tá certo, galera? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o seu joinha aí pra saber que você gostou. Se você não gostou também, deixa lá o seu joinha pra eu saber. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra receber as notificações e deixa o seu comentário. E não esquece de me dar parabéns porque ontem foi meu aniversário, tá certo? Eu te vejo no próximo vídeo.